Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Concluímos assim as vibrações de hoje, baseadas no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, item 5, Os Obreiros do Senhor. Nas muitas religiões existentes no planeta Terra, o conceito de fim dos tempos é algo bastante divulgado. Contam que as pessoas perceberão a chegada deste momento devido ao grande número de eventos negativos que acontecerão um após o outro. Na doutrina espírita também temos este conceito, porém com entendimento claro de que trata-se do fim do ciclo em que a Terra se mantém no padrão vibratório de um mundo de provas e expiações, e está se transformando gradualmente num planeta de regeneração. E que para podermos continuar por aqui, temos todos que trabalhar na mudança de nosso padrão vibratório pessoal para que ele se torne compatível com o do ambiente que está sendo construído. É bastante comum, num projeto longo, que os envolvidos fiquem tranquilos na fase inicial, mas à medida que a data de entrega vai se aproximando, vem o estresse, causado pelo fator de se saber que a data de entrega, de forma nenhuma, poderá ser postergada. E qual é o grande projeto para os que se denominam obreiros do Senhor? Apenas trabalhar na sua vinha e manter as aparências? Não. É preciso trabalhar duro não na vinha do Senhor, mas na própria autotransformação. Ou seja, arrancar-se do peito o orgulho, a raiva, o egoísmo, a inveja e todos os outros sentimentos negativos que se transformam em fardo pesado, atrasando a nossa caminhada. Fazer da caridade e do amor ao próximo o objetivo do dia a dia, para que no final, Deus Pai, conhecendo o que se passa em nossos corações, diga Vinde a mim, servo fiel, e receba a recompensa pelo seu esforço. A data limite se aproxima. Lembremos que existem dois grupos. Um dos grupos é formado por aqueles que já cumpriram o que era esperado deles e agora engrossam o contingente dos que trabalham na construção da terra regenerada. Para o outro grupo, daqueles que ainda não fizeram a sua parte ainda, restam duas opções. Sendo os trabalhadores da última hora, concluindo a própria transformação, ou ter destino semelhante dos capelinos, que há muito tempo atrás vieram para a terra de provas e expiações. Ou seja, serem enviados a outro lugar que seja compatível com o padrão vibratório que carregam. Desta forma, encerramos nosso evangelho de hoje e passamos as vibrações, agradecendo ao Pai da Vida pela chance e pelas ferramentas à disposição para a conclusão de nossa transformação. Vibremos pelos povos em guerra, pelos trancafiados nas penitenciárias, pelos que passam fome, pelos que não têm um teto sobre suas cabeças, pelas crianças criadas sem amor, pelos nossos lares. Peço licença para pedir uma vibração para nossa irmã Alana, que se encontra hospitalizada. Dessa forma, então, dizemos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na mesma medida que aprendemos a perdoar aos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal, principalmente de praticá-lo, pois vós é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. E que esta água fluidificada pela espiritualidade se converta em alimento e remédio. Boa noite.